Inacreditável! Descontos como esse só aqui na Comandos Brasil. Desconto de até 50%, é isso? Isso mesmo. Temos produtos de inverno, a linha de jaquetas 3 em 1, pluma de ganso, casacos de fleece, botas, tênis impermeáveis de diversas marcas. E tudo com muita qualidade. A gente sabe das marcas renomadas que Comandos Brasil vende para você. Aqui nós garantimos, sempre falo direto, que tem o melhor preço da cidade, um ótimo atendimento e você não pode ficar fora dessa promoção. E bem conversadinho com o Alan, ele faz um descontinho a mais, parcela, enfim, vem para cá. Não é, Alan? A maior e melhor loja de aventura? Do estado de Santa Catarina.